Fala galera, tudo joia? A gente tá aqui em Brasília agora, são 10h20, ou seja, a manifestação de apoio ao Bolsonaro nem começou ainda. O que tá acontecendo nesse momento é o desfile de 7 de setembro. Metade das pessoas que você tá vendo aqui, ó, na verdade, estão bem ali, naquele eixo atrás daquelas tendas. Tá vendo aquelas tendas ali, ó? Todas essas tendas até ali no fundo. A maior parte da concentração das pessoas estão nessas tendas ali. Isso porque metade das pessoas estão ali. Agora, olha a situação que já tá aqui. Aqui é pro rumo da torre da TV. Olha o número de pessoas que tem ali. Vou mostrar pra vocês. Olha só a quantidade de gente que tem ali. Nunca a gente viu tanta gente pra aquele lado de Brasília. Sabe por quê? que o congresso tá pro lado de lá. Olha a quantidade de pessoas ali. Eu vou fazer o seguinte. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha a quantidade de pessoas ali. Olha o número, cara. Olha lá. Lula, ladrão. Seu lugar é na prisão. Lula, ladrão. Lula. Olha só, gente. Pessoal, isso aqui é a... Olha, vou falar sério pra vocês. Isso é a menor sombra de dúvidas. Isso aqui é o recorde de pessoas na esplanada dos ministérios. Sabe por quê? Porque tem gente do começo da esplanada, lá no congresso, lá, olha a quantidade. Ali tá mais concentrado. Do começo da esplanada até a rodoviária. Do começo da esplanada até a rodoviária tem pessoas. Eu nunca vi Brasília tão cheia como tá agora. Isso é inusitado. Vou te dar uma olhada lá. Olha como é que tá a situação ali. E agora olha pro lado de lá. Pro outro lado agora. Olha isso. E o desfile que tá acontecendo ali atrás. Ali atrás, ó. É onde tem a maior concentração de pessoas. É onde a maioria das pessoas estão concentradas. Sem sombra de dúvida, isso aqui é um recorde em Brasília. É um recorde em Brasília, galera. O que eu tô vendo daqui é impressionante. Meu Deus do céu, gente demais. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.